O distanciamento social é muito importante e ele vai ganhar mais força se as pessoas fizerem o uso de máscaras, porque essa é uma proteção adicional. A máscara evita que eu tenha contato com gotículas que saem da árvore respiratória, do nariz, da boca, de pessoas com as quais eu posso ter um contato próximo. Mas elas devem ser utilizadas em adição às medidas de distanciamento social, de higienização das mãos. Eu pego pelas alças. Se essas alças forem de elástico, isso me facilita, mas não precisa necessariamente. Eu ajusto na boca e no nariz, ela deve cobrir toda a superfície e eu não mais vou tocar nessa máscara enquanto eu estiver utilizando. A utilização dela envolve, então, períodos de não mais do que duas horas. Se eu me desloquei até o meu local de trabalho ou o meu domicílio, eu depois, então, posso fazer a retirada da máscara. A retirada da máscara pressupõe que eu tenha um saco plástico e eu posso, então, fazer a retirada sem que eu toque na máscara. E eu, então, descarto isso num saco acondicionado. Posso dobrar assim. Coloco na minha bolsa, na pasta ou na mochila. Posso colocar ela de molho em água e sabão, posso esfregá-la. Posso deixar, algumas pessoas preferem deixar numa solução com água e água sanitária por alguns minutos. Deixar essa máscara de molho em 20 a 30 minutos é suficiente. Depois eu esfrego ela com água e sabão, depois deixa secar e volto a utilizar quando essa máscara estiver adequadamente seca. Quando o carro é utilizado como transporte coletivo, como aplicativos ou mesmo táxi, o ônibus, isso é necessário, evidentemente, para reduzir a emissão das gotículas. No carro utilizado como transporte individual, isso não é uma necessidade em função do próprio carro já ser uma barreira para a transmissão das gotículas no dia a dia, no trânsito. Tchau. 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 Tchau.